Pra cantar a minha terra, eu sempre terei prazer O meu Rio Grande do Sul, eu sempre hei de querer De marra de madrugada, ver o dia amanhecer Vibrar com a natureza, na hora do sol nascer Na estação da primavera, ver os campos verdejante O cantar da passarada, a cascata murmurante Parar rodeio na estância, olhar a tropa gigante Cavalgando nas coxilhas, se sente o pago vibrante Mais um moço da cidade, não sente esta vibração Não admira o gaúcho, não culto a tradição Mas é porque não conhece, o valor da nossa história O passado do gaúcho, cobre páginas de glória E tu, xinoca, lindaça, dos lábios cor de pitanha O olhar tão luminoso, claros como a água da sangra Se tu, xinoca, lindaça, dos lábios cor de pitanha Se tu, xinoca, lindaça, dos lábios cor de pitanha A vibração do meu parque Se chegue junto a meu peito, que te darei meu afago